Quando o Diniz foi convocado para ser técnico da seleção brasileira, eu fiz um vídeo aqui no canal e expus a minha opinião de que seria um trabalho bem difícil e não seria o nome ideal para ser técnico da seleção. Por quê? Para resumir o que eu falei naquele vídeo, é que você convoca os caras, você dá dois ou três treinos e tem que jogar no dia seguinte, após os treinos. O Diniz precisa de tempo, precisa ficar um ano no clube para que o trabalho diário dê resultados dentro de campo, porque são repetições. Em seleção brasileira você chama a data fita, o camarada chega, o avião se conhece, às vezes tem uma contusão, ou outra, na maioria das vezes é um grupo de jogadores desentrosados que não estão acostumados a jogarem juntos. Somente numa Copa América, que você tem 15 dias para preparar, 7, 8 dias, mesmo assim o sistema tático, a forma dele jogar, aquela jogadinha que ele faz lá entre os zagueiros e os volantes, aquela aglomeração que ele faz de um lado do campo, isso precisa ter repetições e treinos diários e na seleção brasileira encontraria tremenda dificuldade de implantar isso, essa forma de jogar. Então eu vejo o cara, o Diniz mais como um técnico de clube, em que ele também precisa de tempo para fazer o seu modo de jogar, do que um técnico de seleção brasileira. precisaria de tempo, ele ficaram dois anos na seleção brasileira para chegar numa Copa do Mundo e aquilo está massificado nos zagueiros, nos volantes, nos laterais, principalmente no setor defensivo dele e partindo para o meio de campo o ataque, mas seria necessário tempo até a Copa do Mundo e não foi dado isso a ele. O que eu estou vendo aí com o trabalho do Dorival, que não é nada de espetacular até aqui, as pessoas batem, a gente que é triculante bate no Diniz também, mas a gente não gosta de ver que os outros batam, sabe aquele negócio? É nosso, então deixa que eu reclamo, mas não reclama você não, e muitas dessas críticas direcionadas ao Diniz não é nem pelo trabalho dele, é porque ele é técnico do Fluminense, e o Fluminense tem uma antipatia aí, o Flamenguistas, essa mídia, a Flapres, toda tem uma antipatia tremenda com o Fluminense, e isso reflete nos jogadores, no técnico, tem gente até falando que o André joga menos que o João Gomes, o André joga menos do que os outros volantes que o Dorival chamou, que o André tem que ficar no banco. Não, o André é um dos melhores volantes que tem, mas ele é jogador do Fluminense, você jogador do Fluminense, há uma certa antipatia, e estão batendo muito no Diniz, falando que o trabalho do Diniz é uma pouca vergonha, que é horrível, que foi um absurdo, que foi um ano jogado fora, foi jogado fora por causa do presidente da CBF, vai dizer que ele chamou o Fernando Diniz e não sabia que ele precisava de tempo para implantar suas ideias. Mas é muito direcionado ao ranço que tem do Fluminense, é nem o trabalho do Fernando Diniz que o camarada é o atual campeão da Taça Libertadores. O trabalho dele era super elogiado antes dele ir para a Seleção Brasileira, agora ele não presta. É isso aí. Olha só, boas notícias, atualização do Departamento Médico do Fluminense, jogo do Fluminense dia 3 de abril, está chegando a hora, está chegando a hora também de divulgar a lista dos inscritos para a fase de grupos. Então, atento aí a lista do Fluminense. Vamos falar do Departamento Médico? Antes vamos falar do suspenso, já repetindo aqui para vocês, o JK e o Diogo Barbosa estão suspensos, estão fora do jogo da estreia do Fluminense na Taça Libertadores. Temos a atualização sobre a situação do Keno, o Keno está praticamente descartado, por causa do entorce no tornozelo, está praticamente fora do jogo de estreia do Fluminense. Precisa encontrar um cara ali aberto pelo lado esquerdo, vamos ver o que o Diniz vai escolher. O Marlon está com dores no joelho ainda, o tratamento no Departamento Médico, é uma dúvida, mas eu estou praticamente descartando a viagem do Marlon na segunda-feira para Lima. Então, o Keno e o Marlon praticamente fora, na minha opinião. O Ganso, o Ganso tem dores na panturrilha, está na parte física, mas já treina com bola. O Ganso, nessa semana aí, quinta, sexta-feira, deve ser liberado para trabalhar com o grupo, para poder viajar para Lima. Eu aposto nas minhas fichas que o Ganso estará no avião para Lima-Peru. Então, o Ganso já treina com bola e já treina com a equipe. Douglas Costa é a grande novidade e uma boa notícia. Por que uma boa notícia? Porque o Douglas Costa, que tem uma lesão, tinha uma lesão na coxa direita, músculo anterior, ele voltou a ficar à disposição e treinou com bola com a equipe. Então, já está liberado para jogar. Aí, você colocaria o Douglas Costa no lado direito, para o Ares suprir a ausência do Keno do lado esquerdo, porque o Ares, ele é canhoto e joga ali pelo lado esquerdo. Quando ele foi contratado pelo Fluminense, ele era praticamente um ponto esquerdo. Então, você só mudaria de posição o Ares, que está sempre flutuando por ali, e colocaria o Douglas Costa pelo lado direito. Também tem que ver a parte física do Douglas Costa, se ele vai ser uma opção melhor para o segundo tempo. Mas, resolveria o problema só deslocando o posicionamento do Ares. O Ares e o André, que já voltaram da seleção, André da seleção brasileira e o Ares da seleção colombiana, que foi até o primeiro gol dele com a camisa da seleção, já voltaram, já estão no Brasil e vão treinar nesta quinta-feira. Já vamos estar treinando com a rapaziada para se preparar para o jogo de estreia na Libertadores. Então, a boa notícia é o Douglas Costa. E outra melhor ainda é a liberação do Keno. Temos uma referência na área, não precisamos da escalação do Lelê. O JK já é uma ausência. E ter o Lelê lá contra o Alianza Lima na estreia, jogando fora de casa, não seria o ideal. Mas, pelo menos, nós temos o Keno voltando a treinar com bola, treinar com a equipe, liberado para viajar na segunda-feira. Então, o problema do Fluminense, com essa liberação do Keno, é encontrar um substituto pelo lado esquerdo. E eu já fiz uns vídeos sobre as opções bem interessantes. O vetor do Douglas Costa é mais um. Nós temos o Isaac, que pode atuar ali pelo lado esquerdo. Nós podemos ter o Terães ou até o Renato Augusto no meio de campo, numa formação diferente, num 4-4-2. Você povoando aquele meio de campo, porque, certamente, o Alianza Lima vai partir para cima do Fluminense, está jogando em casa. E quanto mais gente ali no meio de campo, é melhor. Tem a opção do Terães, tem a opção do Renato Augusto, tem a opção do Lima para jogar por ali. Eu colocaria a garotada. Até o Marquinhos, aberto pelo lado direito, faria a mesma coisa que o Douglas Costa. Marquinhos, de ponta direita, você só deslocar o Áreas para o lado esquerdo, colocaria o Fluminense na sua formação ideal, na formação que o Fernandes Diniz gosta de trabalhar, que é o 4-3-3. Então, está se resolvendo. O Cano voltando a treinar. O Douglas Costa liberado. O Ganso, provavelmente, também liberado para a partida. Acho que o Fluminense vai para um bom time para essa estreia na Taça Libertadores da América. E com relação ao Fernandes Diniz, com toda essa perseguição, essas críticas que ele vem recebendo nas mesas redondas, na internet e na TV, não existe um lugar melhor para ele dar a resposta do que é com o Fluminense na Taça Libertadores, na Copa do Brasil, no Brasileirão, e fazer o seu trabalho com tranquilidade, com a sua metodologia, consertando os seus erros, porque o Diniz tem errado muito no ano de 2024, ele consertando alguns erros, algumas teimosias, e tem tudo para conquistar títulos também em 2024 e manter essa rapaziada calada com relação ao seu trabalho. É isso aí. A gente continua aqui torcendo por ele, porque o sucesso do Fernandes Diniz é o sucesso nosso, é a nossa alegria. Deixa o like, se inscreva. Estou indo nessa. Conto com vocês. Fui!